E aí galera, beleza? Aqui é o Otaviceiro e o pessoal para mais um vídeo de Minecraft e hoje, galera, estamos aqui com o Ilha Luke Block e hoje temos uma batalha de ilhas. A gente vai saber qual o Luke Block que dá mais dinheiro, o Luke Block de diamante ou o Luke Block da fortuna? Olha, eu acho que eu da fortuna, eu tenho certeza que eu da fortuna, eu não sei, eu conheço a bagaça aqui e esse aqui é pior que os teus vídeos. Sério? Você é pior que os meus vídeos? Não é muito difícil não, não é muito difícil não. A maldição do vídeo você já tinha, fala não, você vai pro gole. Você fala mal não é não, tipo, pior que os meus vídeos é muito difícil, sabe, porque os meus vídeos são todos, olha. Olha, tá vendo? Tá vendo? Pior que os seus vídeos. Ah, então, né? Aí, falou isso e morreu. Então galera, tome cuidado. Olha, a um que já abriu um, eu vou abrir um aqui com calma. Tá roubando já, já abriu dois. Tá, tá bom. Um. Tô ganhando. É, tá ganhando. Hoje não vale dar barra clia. Olha aí. Tô ganhando. Eu tô com dois pegos de ferro, acho que bate essa tua calça aí. Não, tô ganhando. Dois pegos de ferro, bate. É não, isso aqui é... Com essa calça aí, você armou uma pessoa. Com esse ferro aqui, eu armou um exército. Então, acho que não, hein. Acho que não. Ué, dois pegos, por que não? Porque aqui está o seu problema. Vou botar pra mim, galera. Tava escrito, galera, aqui está o seu problema. Ó, espalha da fortuna. Vem pra cá agora. Não vou não. Ela passou o meu pra escrever, vou quebrar e nem vou ver. Hummm. Agora vou, agora vou. Salva aqui. Ô, um amigão. Tá, eita. Pedeu pra salvar a donzela. Sim, m-m-mukaze. Começa a falar. Começa a falar, vai, vai. Vai, começa a falar. Vai começar a falar, não? Três. Dois. Ha, ha, ha. Que que é isso? Você espalmou pra me matar? Ah, você mandou, ha, ha, ha. Peraí. Deixa eu limpar aqui a minha ilha, que ela está o bagaço, né? Eita, é, ok. Ah, a obsidian não quebra, né? É. É, galera, olha isso. Agora eu saquei. Ela não gameou, eu prefiro pegar uma bazuca. Eu não passo na cabeça da alma que eles, não, galera. Mas eu sei que não passa muita coisa, não. Não passa muita coisa, não. Ai, meu Deus. É isso aí, nem na sua. Minha bola dá speed. Ah, meu cai na água, então eu dou o TP. Eu não matei por vontade. Vamos contar aqui o que a gente tem. Vamos contar aqui. Meu Deus, essa minha bota é muito forte. Vamos contar aqui o... Eu estou no chifre, tá, galera? Vamos contar aqui o que a gente tem, João. Conta, conta. Tá? Você tem o que aí de bom? Mostra aí. Esse ar. Não, peraí, eu estou falando sério. Joga aí no chão. Ok, esse arco. Joga aí. Marco. Vai, o arco. Ok, beleza. O que mais? Joga tudo. Vou pegar não. Estou aqui. Estou aqui. Vai. A espada. Dois packs de iron. Uma bota e duas botas. O que é isso? É o que eu tenho. Meu Deus. Não, não, não. Vai pegar o que eu tenho. Eu queria ver o que era. É o chique. Olha aí, você pode lutar com ele para fazer aquele vídeo lá de Stickman e Fighter. Ah, não tenho mais. Não tenho mais. Vai lá, buscar. Poxa, até o diamante que eu peguei sempre fez perder. Ah, está aqui. Está aqui. Peguei algo. Eu tenho maçã da fortuna. Meu Deus, o que é isso? Que maçãzona perdeu? É a maior maçã da minha vida. Ó, me dá uma maçãzinha, estou com foda. Dá as bolinhas aí. Troca aí. As bolinhas aí. Troca todos os seus diamantes. Tó. Tó. Eu vou pegar! O que é que está? Ó, peguei os diamantes, o Stick e a maçã de volta. Ó, cadê você? Ah, está aí embaixo. Eu me botei. Oh, lembra isso aqui? Lembra isso aqui, mom? Ó, aqui, ó. É Stick. Esse Stick, né? Me dá a minha maçã que a gente negociou... Ba, 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 ba. Tá um bagaça. Ô, valeu! Agora sim! Pegou a maçã? É. Então, obrigado a minha te pegar a maçã. Pegou? Pegue isso aqui agora. Ai, João. Peraí, você não tá morrendo mais? Peraí, peraí, peraí Meu Deus, olha esse arco Minha maçã, Jotinha, que você ia me dar Lembra? Você se lembra da maçã? Olha esse capacete! Oh, minha ilha é mais forte, mas eu não sabia que ela era tão forte, pessoal Eu sabia que ela era forte Se não... Eu vou lhe dar um item Me dá um item, Jotinha Deixa eu ver qual é o pior É o quê? Tem que derrotar o melhor não Deixa eu matar esse moço pra você Obrigada Esse é o pior? É Na verdade, ele não faz nada, não faz nada Ultrimate, Sonic, Long X Preciso testá-lo Peraí, não precisa testar não, Jotinha, não precisa testar não Eu espero você voltar Certo Você não vai dar respawn, né? Não Não Tudo bem então, vou com a minha ilha Não, mas você vai saber que você não vai me pegar viva Droga! Ah, não dá não não Ah, que triste Não dá não Como é que eu volto pra ele, Jot? Como é que eu volto pra ele? Eu não morro Aí eu voltei Nossa, eu tenho duas vidas quando tenho a maçã Ô, você quer me dar uma maçã? Tá, só uma A maçã é gostosinha, Jotinha? Só uma maçã Só uma maçã Eu não faço mesmo não Que eu consigo pegar Peraí O que que é isso? Oi, Jotinha, tudo bem? Você tá pegando meus itens poderosos Não, tava não, tava dando uma volta Peraí, tava dando uma volta Tava dando uma volta só Calma, calma Essa minha bota, galera Ela é muito rápida Eu vou trocar Ó, meu cachorro de diamante Agora eu tô na bota Sai da frente Você vai fazer um dropper de peixe? Você droppa o peixe e vai Eu morri não, tô aqui ainda Eu não morri não Tô vivassa Tá vivassa? Então peraí, olha pra cima Eu não tô aqui não, não Tenho medo de olhar pra cima Tá vendo alguma coisa aí? Não, tô não, tô vendo a chuva ali Peraí Eu quero ver a sorte caindo Peraí, peraí Oi, ia ser mó da hora do STP E eu morresse pras flechas É, ia ser mó da hora Oi, Mara, como assim saiu? Ô, cadê minha ilha? Tá aqui embaixo de turma E aquele negócio ali? Que que é isso? Eu acho que é outra ilha Meu Deus, eu tô no STP num morto, é? É Esse morro que eu... Eu vou jogar fora, eu vou jogar fora Eu vou jogar fora, eu vou jogar fora Tá, eu joguei fora Da onde que surgiu isso? Deixa eu ver Deixa eu botar a minha bota fortuna Pulão! Diamante, será a única forma da moquês ganhar de mim? Não Será que isso saiu da minha ilha? Só da sua ilha, obviamente Quem foi que deu ritmo? Ô, João Vem cá Pegar o diamante comigo Era uma armadilha Era uma armadilha, João Sai a TNT daqui Você não tá morrendo por quê? Porque eu sou imortal, né? Meu Deus Eu tenho um porção da fortuna Vamos ver o que isso aqui vai fazer Meu Deus, o que é isso? É um slime gigante Recupera o arco Onde tá o arco, galera? Cadê o arco, João? Achei Achou? Achado não é roubado Peraí, foi relaxado Tem que matar o slime Matar o slime antes Tô ganhando Ah, tem um porco de diamante Eu tô ganhando Olha pra mim Procura ser um porco aí Porquinho Procura ele aí Porquinho Não, procura ele aí Eu tenho um porco de diamante Estou ganhando Um porco Vupo Void Não Porquinho Void Ah não Você não vai acreditar Ah não Você não vai acreditar Eu recuperei o famoso Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Não aguento mais Esse arco é muito poderoso, galera Olha isso É o mais apelão do Minecraft Eu acho É verdade Você também acha Galera, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou deixe seu like aí embaixo Que abaixo do portão do canal Eu não pensei a assistir esse vídeo, galera É... Então é isso Valeu, beijos E até... Tchau Tchau